CCL, Centro de Capacitação de Líderes, é esse lugar onde eu estou nesse momento. Excelente lugar para se pensar, meditar sobre liderança, sobre pessoas. E esse é um assunto bastante vasto e bastante necessário para se pensar nos dias de hoje. Eu tenho ouvido muito em vários setores da sociedade o quanto que nós estamos precisando de líderes e de liderança jovem. E o mundo todo tem reclamado com essa falta de liderança. Eu particularmente penso que liderança tem a ver com pessoas, liderar pessoas. Isso significa ter seguidores e isso é algo que nós precisamos aprender com Deus, aprender com Jesus. Eu vejo que a crise da liderança hoje tem a ver com a crise familiar, porque a família é o principal laboratório de formação de líder. Como também dentro das famílias nós temos visto cada vez mais a ideia dos casais não terem filhos. E quando tem filhos é um, no máximo dois. Isso significa que o laboratório de liderança fica comprometido. Porque uma família que não tem muitos filhos, os filhos vão aprender a liderar a quem? Vão aprender a renunciar o que? Porque ficam sempre demandando mais e mais dos pais e de todos que estão ao seu redor. E liderança é renúncia, é saber quando falar, é saber quando se calar. E tem totalmente a ver com a vida pessoal, o equilíbrio emocional, o caráter, a personalidade. Essas coisas são atributos formados e desenvolvidos principalmente dentro da família. Eu oro para que nós, da Missão Jocum, como também a igreja, se desperte para a formação de líderes. Investindo desde o início na importância da família e no caráter de Deus que precisamos adquirir para as nossas vidas. Não tem como alguém ter uma liderança bem sucedida se ele não tem uma vida pessoal bem sucedida. Isso será visto por todos, pela qualidade da sua própria família, como ele trata, ela trata, o cônjuge, os filhos. Esta é a liderança mais próxima, mais íntima, mas que estabelece a principal plataforma ou o principal fundamento para liderar outras pessoas. Quantas pessoas estarão dispostas a assumir o risco de seguir um líder que tem uma vida tão instável e tão flutuante, quando ele próprio não consegue liderar a si mesmo. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. O pensamento em conjunto pode gerar muita solidez no resultado. E eu espero que este lugar, o CCL, possa prover fundamentos para que nós tenhamos uma liderança sadia, em especial, na geração futura. É isso. É isso. É isso. Obrigado.